E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Mistaken e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Five Nights at Freddy's. See you later! E, pois bem, antes de começar necessariamente o vídeo, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu não estava num ânimo muito bom para gravar vídeos hoje, aconteceu uma certa coisa, uma certa situação que eu comecei a passar aqui. E, tipo, eu fiquei bem triste, acho que isso foi por volta de umas 12 horas aí, por aí. E eu queria agradecer aqui a umas 4 pessoas que me fizeram... como é que eu posso dizer? Que meio que me animaram, me deixaram feliz, etc, porque eu estava realmente bem desanimado. Eu não sei se tenho permissão para falar os nomes, mas essas 4 pessoas sabem de quem eu estou falando. E elas sabem que eu estou falando delas mesmo, então eu muito obrigado, agradeço muito a vocês. Muito obrigado por ter, né, feito a minha autoestima aí lá, passei mais de novo para poder gravar. E, bem, se você quiser se identificar, né, tipo, se você sabe que você foi a pessoa que me ajudou. Então, se você quiser, você pode deixar aqui no comentário. Ó, fui eu, etc. É porque eu não sei se tenho permissão para falar o seu nome, mas... Se você quiser, né, você pode se identificar aí nos comentários, entendeu? Marcando o time, aí dizendo ali, etc. Mas, pois bem, né, vamos parar de enrolação e vamos para a noite 6. E eu vou sofrer bastante, acredito. Enfim, roda a intro. Aqui estamos nós, para sofrermos novamente, nessa noite do capiroto. Agora bem mais difícil do que nunca. Pois é, olha só quem está aqui. Como vocês puderam ver, né, Os bichos não vão pegar leve com a gente. Isso eu garanto. Pois bem, né, vamos sofrer um pouquinho. Tomou, já vazou. Opa, isso, já estão aqui. Checar em cozinha. Checar na cozinha, novamente. Esse aqui de novo, rapaz. Fred saiu. Mano saiu. Checar ainda na cozinha. Pô, mal, gente. Aqui a luz tem travado já, né. É, galera. O negócio aqui vai ser... Eu vou ficar sem usar a câmera por um tempinho, galera. Eu vou ser guiado pelo som. Preciso economizar a bateria. Aí, agora ferrou. Você tá me ligando ou tá me dando um susto? Fred, provavelmente, está no banheiro. Eu acho incrível como os animatronics não te dão um susto. Eles te ligam. Eu acho incrível isso. Muito incrível. Pois bem. Essa aqui será a minha última tentativa por hoje. Porque... Eita, agora sim. Tá complicado. Agora sim, eles inventaram de encher minha paciência. Agora sim, eles inventaram. Como isso, eu vou me guiar pelo som. Frege. Nada. Tá aqui. Tá aqui. E deu risada. Que sacana. É a tomar muito no cookie. Caraca, ele se movendo. E deu risada. Que sacana, velho. Nossa, ia tomar muito agora. E que... Opa. Câmera falhou. Esse tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Sai, ó. Sai, ó. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, velho! É... A noite tá sendo bem mais complicada do que eu imaginei, gente, me perdoe. Pois bem, como essa foi minha última tentativa, acho que eu vou encerrar por aqui porque, como vocês viram, eu não tô muito bem. Inclusive, meu carregador até deu uma entortada aqui. É... complicado. Enfim, esse foi o vídeo. Não teve tanta edição assim porque foi mais pra concentração. Mas eu espero que vocês tenham se divertido da mesma maneira. Eu vou ter que pegar a peça do celular de volta aqui. Ai, meu Deus do céu. Que merda. Por que eu tenho que ter um excesso de rage assim, mano? Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou deixar esse áudio por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi mais um vídeo sério. Mas esse foi o máximo que a gente conseguiu chegar perto de passar da noite 6. Cara, eu garanto. Só faltava, tipo, alguns segundinhos e eu passava, velho. Eita, tá complicado, viu? É... Mas, enfim... Eu vou ficando por aqui. Eu te vejo na semana que vem. E até mais... Tchau.